Olá pessoal do canal faça você mesmo trazendo um videozinho aí para vocês curto você que gosta de comprar aí no site da Shopee e de repente aí veio um produto errado que você quer devolver né e você até mesmo já entrou com esse pedido de devolução muitos ficam em dúvida aí de como de onde encontrar o código né da devolução do produto né então vou mostrar para vocês rapidinho aqui para vocês não se confundir na hora de levar esse código aí para os correios Ok vou vir aqui embaixo aqui ó na minha onde tá eu aqui embaixo vou clicar aqui e eu tenho aqui uma devolução aqui é um pedido de devolução como vocês conseguem ver aqui ó né vou clicar nele aqui olha aqui aqui vem aqui detalhes do reembolso né em vermelho aqui ó tá vendo essa mangueira aqui que eu comprei vou clicar aqui ó e aí aparece aqui olha só pessoal e para mim aqui já aparece aqui código de devolução olha só tá aqui ó esse código aqui tá vendo só que na primeira vez que você entrar ali vai aparecer aqui embaixo pessoal aqui para onde estar aqui onde tá aqui ver instruções né aqui vai estar aparecendo aqui para você aceitar ali a opção de envio e apenas depois de você fazer isso aceitar aqui o meu já aceitei por isso que não tá aparecendo aqui do lado aqui de e cancelar reembolso né vai aparecer o que que eles vão fazer a chopee imediatamente vai mandar esse e-mail aqui ó para você e você confirmou a opção de envio para solicitação de devolução então este aqui ó não é seu código ainda pessoal devolução ó muitos fico confuso aqui ó e nem esse aqui ó e nem esse aqui id de devolução aqui ó tá vendo não é esse o código ó então não se confunda tá pessoal aí que vai após você receber esse e-mail pessoal vocês vão então de novo lá no site da chopee 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 vão fazer aquilo lá que eu falei né entrar ali na sua no seu campo de compras vai achar o produto e assim que você clicar aqui ó detalhes do reembolso ó ó clicando aqui aqui em cima pessoal já vai aparecer ó código de devolução código de devolução que seria esse aqui ó o meu aqui certo então se você gostou do vídeo aí pessoal já deixa seu like se inscreve no canal sempre trazendo dicas aí importantes aí após você ter esse código você copia ele e juntamente com o produto embalado você leva até os correios e eles lá vão criar etiqueta para você devolver o produto e receber seu reembolso beleza então esse é o vídeo de hoje se gostou deixa aquele like um forte abraço tchau 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 Tchau.